Período de férias escolares, momento ideal para levar os veículos para a inspeção. Edna foi uma das primeiras a trazer a van, uma preocupação que garante a segurança dela e dos passageiros. É, não deixar para a última hora, né? Todo semestre você trago? Trago, trago sim. Em outubro do ano passado, um acidente tirou a vida do menino Elvis Luiz de Souza, de apenas 3 anos de idade. A van que levava o garoto para a escola capotou 4 vezes na Avenida Alcoa, depois que um pneu dianteiro estourou. A criança que não usava o cinto foi arremessada para fora, sofreu traumatismo craniano e não resistiu aos ferimentos. Há 11 anos, Edivaldo transporta estudantes. Para ele, as vistorias semestrais são fundamentais. Essa vistoria é rigorosa, certo? Na minha opinião, essa vistoria é muito boa porque a gente legaliza o carro corretamente, entendeu? E se tem, assim, algum problema, alguma coisa, lá eles verificam. Não autoriza o carro, entendeu? Enquanto a gente não sanar aquele problema que existe. 62 itens obrigatórios são avaliados nas vans aqui no Ceitec, centro de inspeção. São itens que vão desde buzina, cintos de segurança até extintor de incêndio. Nós fazemos a inspeção completa no veículo, dando um foco principal nos itens de segurança. Freio, suspensão, pneus, parte elétrica. No caso das vans escolares, faixas refletivas, a faixa do disco escolar, limitadores de abertura dos vidros. Esta van já está com os pneus dianteiros gastos demais para rodar. E o institor de incêndio deveria estar armazenado na frente do veículo. Num período de 30 dias, o carro precisa passar por nova avaliação. Depois que ele retornar, nós vamos verificar novamente os itens que foram levantados de não conformidade. Se estiver tudo ok, vai ser emitido o laudo final. Para evitar uma reprovação na inspeção, Valdir leva a van para revisão a cada seis meses. A importância de eu fazer a inspeção aqui no Emeto, traz segurança para mim e para as crianças. E além disso, eu transmito uma segurança para os pais. O custo da vistoria varia de R$ 180 a R$ 200. Apenas em janeiro são esperados 200 veículos. A novidade deste ano ficou por conta da Associação dos Motoristas de Vans. As vans dos associados, com tudo em dia, vão receber o adesivo. Uma indicação de que o veículo está em boas condições. A gente sempre está alertando os pais para procurarem carros credenciados pela associação, que os pais fiquem tranquilos, porque esses carros estão devidamente licenciados, vistoriados a fazer o transporte desses passageiros. Obrigado. 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 Obrigado.